De volta no Santiago Entrevista, hoje recebendo aqui José Augusto da Unifem, ele que está contando um pouco aí sobre essa, que é uma grande universidade que está à frente aí do nosso tempo e ela que realmente tem contribuído muito para a evolução de Sete Lagoas. A gente percebe que Sete Lagoas está tendo um boom de crescimento e eu vejo muito falar que esse crescimento tem que ser aliado à qualidade de vida. Só que eu ouço muito pouco falar que qualidade de vida só vai ser conseguida através da educação. Muita gente fala de segurança, de saúde, de trânsito, mas na verdade se não tivermos um cidadão educado, nós não teremos isso que a gente tanto busca, né? A gente sabe que os países de primeiro mundo conseguiram isso através da educação. Você pensa parecido com isso? Completamente, completamente, sem dúvida, afirmativo. Isso é verdadeiro, eu acho que por intermédio da melhor formação, da internalização do conhecimento, você se prepara melhor não só para o mercado como para a sua vida. Consequentemente, você vai melhorar a sua qualidade de vida, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ficar um profissional mais realizado, você vai poder contribuir para o seu ambiente ou para a sua região. E essa é a premissa de trabalho, é uma das nossas missões, né? É formar profissionais que sejam agentes de transformação no desenvolvimento regional. Então o Centro Universitário faz o seu papel nesse sentido. Melhora a qualidade de vida colocando no mercado profissionais competentes e qualificados para esse desenvolvimento regional. Você acha que a chegada dessas novas empresas, principalmente empresas grandes, elas estão contribuindo nesse desenvolvimento de que forma? Ué, na geração de emprego, na geração de recursos, emprego e renda de um modo geral. Mas principalmente na oportunidade de recolocação do mercado de trabalho. Agora, Santiago, sinceramente, as pessoas devem se preparar. O mercado está competitivo, existem muitas pessoas procurando trabalho, não tem emprego mais. O emprego, naquela época antiga, você colocava lá uma pessoa, ela ficava 30 anos numa empresa, e ele ficava por ali e tudo, até de certa maneira acomodado, já não existe mais isso. Então você vai ter trabalho de acordo com aquilo que você pode e tem condições de fazer e gerar de resultado para a empresa. Caso contrário, você não vai trabalhar. Então o mercado está competitivo, as pessoas devem se preparar melhor para isso. Pensando nisso, o Centro Universitário, mais uma vez inovando, está implantando, a partir de fevereiro de 2011, a Escola Técnica de Formação Gerencial, em parceria com o SEBRAE. É uma nova franquia que a gente já adquiriu, e vamos implementar agora, a partir de fevereiro de 2011, a Escola Técnica de Formação Gerencial, do segundo grau, os alunos do fundamental, os egressos do fundamental, poderão fazer no Centro Universitário, a partir de fevereiro de 2011, a Escola Técnica com Formação Gerencial. Isso significa dizer o seguinte, que o aluno vai ter dois diplomas, o diploma do ensino antigo, o ensino médio, o segundo grau hoje, e mais o diploma de Técnica de Administração, com ensino em tempo integral. Ele estuda oito horas por dia no nosso Centro Universitário. Quantas vagas que podem ser ocupadas? São 68 vagas inicialmente. O processo seletivo, nós estamos, neste momento, até prorrogando o prazo para as inscrições do processo seletivo, para criar maior possibilidade para as famílias conhecerem o método e terem a oportunidade mesmo de fazer a inscrição para os seus filhos. A prova de seleção acontecerá no dia 12 de dezembro, as inscrições serão até o dia 10 de dezembro. Então, são 68 vagas para essa finalidade. É uma metodologia muito boa. O método é austríaco. Há muitos anos trouxeram para o Brasil e, gradativamente, ele foi implementado no nosso país todo. Já foi confirmado que esse tipo de método prepara mais adequadamente o aluno para a vida. E não necessariamente e exclusivamente somente para vestibular. É claro que o aluno da Escola Técnica de Formação Gerencial está completamente, estará completamente habilitado para prestar qualquer tipo de vestibular em qualquer escola, qualquer instituição. Mas, complementarmente, ele será também formado como técnico de administração. Ele vai ter oportunidade, por exemplo, já no segundo grau, de ter acesso ao conhecimento de filosofia, de sociologia, de introdução ao direito, de introdução à contabilidade, em administração financeira, em matemática financeira e outros quesitos que fazem parte da grade do curso Técnica de Administração. Agora, tem um detalhe, eu acho que o pai tem que saber muito bem escolher, colocar o filho lá, não é porque ele está direcionando praticamente o caminho profissional do filho dele. Sem dúvida, sem dúvida. O pai que optar e tiver condições de matricular o filho numa escola técnica de formação gerencial, ele não somente está preocupado com a formação do filho para efeito de preparação para essas questões que o filho quiser seguir futuramente, até mesmo continuar seus estudos, mas, acima de tudo, prepará-lo para ser empreendedor, para ter uma visão de mundo diferente, para que ele tenha condições mais facilitadas de se deparar com as dificuldades da vida. Essa é a nossa proposta de trabalho. Por exemplo, eu sou um empresário, um pequeno empresário, quero que meu filho dê continuidade aos negócios da família. Então, eu, a partir do segundo grau, já faço uma metodologia de treinamento e de entendimento desse filho para que ele possa ter condições técnicas de continuar meus negócios, continuar o estudo, mas, a partir daquela data, já poder entender melhor o mundo de uma maneira mais ampla, mais direta, mais objetiva. E como é que é a lógica, como é que é o procedimento para que o aluno tenha esse dia complementado? Ele chega que horas, o que acontece com ele lá dentro? O aluno vai chegar 8 horas da manhã e vai sair da nossa escola às 16h, 30h, 17h. Terá um intervalo de almoço, mas a ideia é que ele fique integralmente no centro universitário nessa formação continuada. Mas ele tem alguma atividade, por exemplo, física, alguma coisa também para que o grau... Todas as atividades, todas as atividades previstas para o segundo grau e, complementarmente, todas as atividades previstas no curso técnico em administração do segundo grau. Inclusive, o aluno da Escola Técnico de Informação Gerencial já sai com um bom domínio de duas línguas, inglês e espanhol, obrigatoriamente. Já está previsto no currículo. Então, a ideia é pegar os alunos do ensino fundamental e já preparar, não esperar a graduação, que só vai acontecer três anos depois, para que ele tenha acesso a esse tipo de informação profissionalizante. É pegar o egresso do fundamental e, imediatamente, já inserir esses assuntos para que ele comece a ter uma visão de mundo diferenciada, uma visão de mundo mais completa. Essa é a proposta. Eu estive junto com demais companheiros aí, colaboradores, no desenvolvimento dessa escola, visitando outras escolas de formação gerencial em Betim, Contagem, Belo Horizonte, e posso afiançar que os resultados são muito bons e que a capacidade de discernimento, de interpretação e divisão de mundo desses alunos fica, de fato, diferenciada, porque eles terão acesso a todo esse conteúdo e a metodologia inovadora do SEBRAE, ela permite que o aluno internalize isso com mais facilidade, e não só internalize, como também comece a implementar essas técnicas de gestão e de empreendedorismo, que eles estarão sempre trabalhando durante o curso. O que é de valores? Fica muito caro para a pessoa estudar? Nós fizemos uma pesquisa e os valores da escola técnica de formação gerencial são compatíveis e são muito semelhantes às escolas de segundo grau que existem na cidade. Então, os valores são bem próximos daqueles valores, com o diferencial de um ensino integral, porque nós não temos, neste momento, nenhuma escola de segundo grau com ensino integral de 8 horas por dia para ser ofertado na nossa cidade. Com certeza. Olha, eu acho que a Unifem está dando um passo aí excepcional, ela está saindo na frente no mercado, principalmente quando a gente fala em escola particular, porque a gente tem que pensar também no futuro, né, dessa garotada que está aí, que a gente sabe que os jovens hoje, eles pensam muito rápido, são bastante ágeis, mas só que precisa, né, precisa de preencher esse espaço que está na cabeça dele, essa necessidade de movimento, de aprendizado, e logicamente a gente aqui da TV Sete Lagoas ficou sabendo disso, né, e nós aprovamos 100%, tanto que a gente convidou você para vir, porque a gente gostaria que a cidade realmente soubesse dessa iniciativa da Unifem, porque é um passo à frente para um futuro que a gente aproxima aí dos países desenvolvidos. Eu acho que já estava na hora da gente colocar nossos alunos para estudar de manhã e à tarde, e formar aí grandes pessoas, grandes cidadãos e pessoas que fazem, né, que vão fazer o diferencial na sociedade. Por isso, a gente gostaria que você levasse essa mensagem aí de apoio da TV e de, né, de que a gente está vibrando com isso, que seja realmente um grande sucesso. Nós agradecemos, com muito prazer, vou levar a mensagem para a nossa direção, para a nossa reitoria, e dizer que a gente está à disposição também para divulgar todas essas atividades que são, sem dúvida, importantes. Nós queremos pegar o aluno do ensino fundamental, né, o formado do ensino fundamental, o egresso, e levá-lo até o mestrado, né, porque aí nós vamos no segundo grau, nós vamos à graduação, à pós-graduação, e até o mestrado num futuro bem próximo, né, com essa formação mais apropriada, mais adequada para desenvolver e, sem dúvida, resolver os problemas dentro da nossa realidade regional. Ok, nosso tempo está praticamente encerrado, agradeço a sua participação. Nós é que agradecemos. E, logicamente, a gente pretende estar aí parceiro da Unifem, no que for preciso, no que a gente puder caminhar junto, porque a gente acredita nesse sucesso, nessa referência que é a Unifem. Agradeço também, e pode contar com essa parceria do nosso lado. Muito obrigado. Ok. Tá aí um abraço para você que esteve conosco, mais um Santiago Entrevista. Continue sempre ligado aqui na nossa programação. A gente está sempre levando para você a informação da melhor forma possível. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.